E além do seu sucesso na TV, no cinema, você fez algo que eu admiro muito, que é você falou não pra Globo. Falou, aqui você não se cria, Rede Globo. Aqui não, Família Marinho. Quanto é que tem que juntar? Com quem que tem que juntar? Quanto? Quantia? Milhões? Centavos? Não, não pensei muito nisso, não. Não, eu fui indo aí, eu fui indo aí. E na verdade, continuei trabalhando aqui. Fiz um monte de minisséries, os Maias, os Aspones, enfim. Mas assim, mas contrato longo não dá aquele saborzinho de posso comprar uma fralda? Agora eu posso comprar a fralda pra você. E pra... E pra... Nome? Gilberto, Clóvis, vamos escolher aí. É, vamos pensar. A ideia é no fim desse programa de ter um nome pra essa filha. Herdeirona? A grande herdeira, vamos chamar de grande herdeira. O que que tem aqui? É, cuspe e água. É um cuspe com carvalho? Líquido aminoácido, líquido amniótico, um pouco de leite que eu espirrei nos meus seios, você pode pegar da fonte também. Ah, quantas fichas! É, são seus trabalhos. Nossa! Com um pá de hóspede, tinha só um post-it aqui grudado, e a gente entrevistou ele assim. Agora, o que que te fez voltar pras novelas, por exemplo? Cara, eu tava com saudade. Não, o que que te fez voltar pras novelas, por exemplo? Cara, eu vou te falar, a gente tá aqui nos estúdios Globo e me emociona vir pra cá, porque foi aqui, moleque, que eu comecei, sabe? Em 84, roda as imagens, aí não temos. Vamos ver, a gente não gostizou. Tô muito feliz. Mas você, algum trabalho você viu na Globo e sentiu falta? Falou, poxa, por que que eu não fiz com o Balacan um remake, onde eu entrava, colocava um moletom no Barcos Pasquinha e ele chorava? Não, mas essa eu queria ter feito, com camisa. Não, e não tem como, porque Marcos Pasquinha não trabalha com camisa. Deus Salve o Rei que você fez, era bem bonito essa novela, eu amei Deus Salve o Rei. Era bonito. Comecei pra ver meu irmão e daqui a pouco eu tava envolvidíssimo com a tela. Era muito legal, agora cada bastidor, cada bastidor. Ah, é? Você tem uma coisa de ser um cara cool. Eu não importo, assim, os prêmios que ganhem, não importa o que eu faça, você sempre bagaceira. Ah, a tosca, a não desenvolvida, a sem peito, a de bigode. Você não. Você é aquele cara que é considerado um cara cool, um cara refinado, um cara cheiroso, um cara que eu já fiquei e não me quis. Você tem essa coisa? A gente já ficou, lembra? Lembro. Mas o que que houve, hein? Só pra gente ter aqui esse esquemão. Não, mas o que que houve? A gente ficou ali, o que que era aquilo ali? Que o casião foi aquela. Aquilo eu tava bêbado na calçadona, no calçadão? Foi num calçadão. Mas aí, parou ali, né? Não desenvolvemos. É. É, porque o caminho já estava todo traçado pra Rafa Lovitch. Mas eu queria desviar esse caminho. Eu queria uma galera de cinema, eu queria um celtão chiquérrimo lá, como me arrependo, bater uma cora, uma sensação de que a vida poderia ser diferente. Pra ser cool, o que que você pode ou não pode fazer? Você pode, por exemplo, ir a todos os eventos que você for convidado? Ahn, churrascos ao amanhecer? Não, isso aí é a tua galera do violão, não. Você fala assim, Daniel, ahn. Eu gosto muito de ficar em casa. Isso é chique também, né? Não, isso é velho mesmo. E cada vez mais gostei de ficar em casa. Eu também amo. Aquela sua casa é gostosa. É. A sua, eu fui, você não tava, né? No seu aniversário. Eu tava bêbada, eu sempre bêbada quando a gente encontra. Saudade, o céu. Oh, saudade boa, saudade dessa vida que me deu lara. Ai, gostoso! Para, maluca! Grápida, seduzente! O ding-dong. Ding-dong. É, ali é complicada. Pode ir, normal? Pode tudo. Então, tá convidado pro ding-dong? Opa, vamos nessa! Cuidado, Faustão, ele aceitou. Mas, é, cantar eu cantaria. Eu comecei cantando em programa de calor, o Raul Gil. Vivian Ré. Um dia e um adeus. Ah, não! Ah, não, aqui não! Ah, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, o cara não morreu, não? Não sei o 31 de lembrar antes. Você pode, por exemplo, falar pro TV Fama, assim, como é que tá seu coraçãozinho? Ou falar, foi um presente de Daniel Filho, essa personagem? É, sempre pegam a gente, né? E sempre essas perguntinhas, né? É, né? É. E como é que tá esse coraçãozinho? Quando o programa vai ao ar? Vai em julho. E na Globo? 2027. A versão do Multishow. Tô namorando, tá? Ah, tá. E a da Globo? A da Globo, é... Agenda, confronto. Entendi. Ah, velha resposta. Nós estamos amigos. De fim de namoro, que a gente sabe que é sempre mentira. Você, por exemplo, pode ir pra Ilha de Caras e fazer Celto ou Melo abre sua casa? Aquela coisa bem cafona que tem um gato aqui lambendo você e uma cozinha atrás? Cara, eu sempre tentei fugir da ilha. Mas é uma ilha. Da Ilha de Lost. Eu não sei, eu sou mineiro. Então, o que você tá falando, chique, é reservado. Ficou pesado o clima, né? Não, 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 gente. Gente chorando aqui, nem isso não. Tchau, tchau.